Na matemática No meu desejo Eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo Na matemática No meu desejo Eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo É assim vou vivendo na natureza Selvagem dessa paixão Que é o império da beleza Que é ferro e é fogo Que é barra pesada Pro meu coração Na matemática No meu desejo Eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo Sempre ali Sempre ali No meu caminho Quero sentir Todo o seu carinho É assim vou vivendo na natureza Selvagem Mais um, mais um, mais um, mais um beijo Na matemática Na matemática A matemática Querida Obrigado.